Gente, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. O vídeo de hoje vai ser o dia inteiro as babies comendo tudo branco, gente, sim. Aí eu vim responder esse comentário aqui que me impediu pra fazer tudo branco. Então, hoje eu vim fazer, né, gente? Então, bora começar. As babies ainda estão dormindo, né? Então, agora eu vou preparar o café da manhã delas. Que não tem muita coisa, né, gente? Tem mais é leite. Como agora, gente, já tá perto do almoço, daqui a pouco eu vou fazer o almoço, eu vou dar um leitinho em elas. Porque daqui a pouco eu vou fazer o almoço, então, eu vou preparar um leitinho pra elas. Apoiei vocês pra eu não poder pegar aqui as mamadeirinhas, gente. Que eu vou dar o leitinho na mamadeirinha delas. Que está aqui, gente, ó. E essas mamadeirinhas são recicláveis, pessoal. Bom, gente, as mamadeirinhas estão aqui. Eu tenho um vídeo no canal aí, gente, no canal aí ensinando a fazer essas mamadeirinhas. Vou abrir aqui, gente, essa portinha pra pegar um copinho pra poder esquentar o leite pras babies. Bom, gente, eu vou abrir o leitinho aqui e colocar. Agora eu vou guardar o leitinho na geladeira. Bom, gente, eu não coloquei nada dentro, eu só fingi que coloquei o leite, tá bom, pessoal? Agora é só dar uma mexidinha e deixar esquentar. Bom, gente, já tá bom o leite, agora eu vou abrir aqui a mamadeirinha. Gente, eu fiz essas mamadeiras com vidrinho de cola. Bom, gente, já coloquei o leitinho aqui pras babies. Agora eu vou acordar elas e levar o leitinho. Eu vou dar nessas três mamadeiras, gente. Bom dia, meninas. Vamos acordar. Só mais cinco minutinhos. Que cinco minutos, o queijo? Já tá quase na hora do almoço, vocês não acordaram? Vamos acordar, Manu? Maria, Mariana? Ai, tá bom, vou levantar. Bom, gente, as babies levantaram e sentaram aqui. E agora eu vou dar uma acordada na Jade. Jade, meu amor, vamos acordar. Gente, a Jade acordou e tá com o paninho dela aqui. E bom, meninas, agora... Eu não falei pras babies, gente, eu vou falar agora. Hoje vocês vão comer... O dia inteiro vocês vão comer tudo branco. Meu Deus. A gente vai passar fome na tinheta branca, eu só tenho arroz. Calma, calma, que eu já pensei em algumas coisas aqui. Achei legal esse desafio. Então, pro café da manhã de vocês vai ser leitinho numa madeira, tá bom? Eba, eu amo. Eu sei que vocês todos amam. Esse daqui é separado pra Jade. Gente, elas ainda bebem leitinho na mamadeira. Até a Jade a rota aqui, gente. Bom, gente, as babies beberam tudo até a Jade. E agora eu vou levar pra lá pra cozinha. E já vou colocar na pia aqui e vou lavar essas coisinhas aqui. Bom, gente, já lavei. Agora eu vou guardar tudo. Bom, pessoal, já guardei tudo. E agora eu vou começar a preparar o almocinho, gente. Porque daqui a pouco, né, elas vão almoçar, né, gente. Porque já são 10h19. E aí a hora que eu terminar, já vai tá pronto, né. Já vai tá na hora delas almoçar. Porque elas almoçam cedo, gente. Gente, eu apoiei vocês aqui pra eu poder pegar as panelinhas. Pra poder fazer as comidas, né. Vou pegar aqui a panelinha pra fazer o arroz. E pegar essa panelinha pra fritar alguma coisa, né, gente. E eu vou ver o que que tem. Bom, gente, eu vou começar preparando o arroz. Colocar o óleo, né, gente, pra eu poder ir fazer. E eu vou fazer o arroz, né, gente. Que é bem branquinho. Colocar o tempero, mexer, colocar água. E agora vamos deixar cozinhar. Bom, gente, eu vou ver na geladeira o que que tem aqui pra não fazer mais. De coisa branca, né, gente. Tem ovinho, só que por dentro dele é amarelo. Então, eu acho que eu vou fazer assim. Eu vou fritar o ovo, só que eu vou tirar a parte amarela. E as bebidas só vão comer a clara do ovo. Então, vai ser assim, gente. Eu vou fazer aqui pras bebidas. Pegar aqui os quatro ovinhos. Bom, gente, eu vou pegar a frigideira. E vou pegar o olhinho aqui. Pra poder fritar o ovinho. Vou botar os temperinhos. E, gente, eu vou quebrar aqui. E vou abrir e vou tirar a gema. E deixar só a clara. E já volto com vocês. Bom, gente, já quebrei aqui, ó. Deixei só a clara do ovo fritar. E agora eu vou quebrar mais alguns aqui, gente, ó. E vou tirar a gema. Pronto, gente. Gente, agora eu vou fritar aqui, ó. Pegar a panela. A colher. Já tô falando errado. E vou deixar dar uma fritadinha. Gente, eu vou pegar um prato aqui. Pra poder colocar essas daqui que já tá fritas. Pra poder fritar o restinho, né, gente. Bom, gente. Tem quatro pratinhos. E tem esse daqui. E como as babies são cinco. E a Jade não come, né, gente. E um pratinho tá com as claras de ovo. Então os pratinhos dão. Agora eu vou fechar aqui de novo. Bom, gente. Eu vou colocar comida aqui pras babies. Arroz branquinho. Agora eu vou colocar aqui a clara do ovo, gente. Ainda bem, gente. Que as babies amam clara de ovo. Sério. Elas gostam muito. Então eu achei bom, né, gente. Que só vai ser isso. Agora eu vou botar nos outros. Colocar nos outros pratinhos. E já volto. Bom, gente. Já coloquei aqui pras babies. Agora eu vou levar pra elas. Gente, eu vou pegar a colherzinha aqui pras babies. Que eu esqueci de pegar, né, gente. Pegar aqui algumas colheres. Peguei aqui, gente. Três colherzinhas pras babies menor. E duas colheres. Dois garfinhos pras babies maior. Que elas gostam de garfinho e maior, né, gente. Toma aqui, meninas. Isso é um almoço? Sim, Julia. Esse é o almoço. Só isso? O que é isso? O branco é clara de ovo. Pelo menos eu amo. Gente, eu não vou dar leitinho à Jade agora. Porque ela já acabou de tomar, né, gente. Aí agora as babies vão comer. Delícia, como sempre. Gente, as babies ficam comendo lá. Por enquanto elas terminam. Vou lavar essa louça aqui rápido, gente. Já volto com vocês. Terminei, gente, de lavar. Gente, o arroz acabou da panelinha. Então na hora da gente eu vou ter que fazer mais arroz, gente. Que acabou. E por incrível que pareça, as babies comeram. Tudo, gente. Eu pensei que elas não iam comer. Porque só tinha clara de ovo, né. Mas elas comeu. E tava delicioso. Tava mesmo. Que bom que vocês gostaram. Ó, gente. Vou levar isso tudo. Agora vou delavar. E volto com vocês pra preparar o lanche da tarde delas. Bom, gente. Voltei pro lanche da tarde das babies. Ai, gente. Meu celular não quer focar, não. Pronto, gente. Agora eu vou ligar o fogo aqui. E... O lanche da tarde das babies, gente. Vai ser pipoca. Que é a única coisa branca que tem aqui, né, gente. Colocar mais um pouquinho de óleo, gente. E vou aqui, ó. Nesse potinho aqui já tem meio de pipoca. Colocar. E vou tampar e vou deixar, né. Fazer, né, gente. Bom, gente. Vou desligar o fogo aqui que já está pronto, ó. Nossa pipoquinha. Agora eu vou abrir o armário aqui pra pegar uma vaselinha pra colocar pras babies. Peguei essa daqui, gente, ó. E agora eu vou colocar toda a pipoca aqui dentro. Jogar um salzinho. E agora eu vou levar pras babies. Bom, meninas. Olha o lanche da tarde de vocês. Eba! Ah, pipoca! Gente, já fiz o leitinho da Jade também. E aí agora eu vou dar a ela, gente. Delícia. Bom, gente, eu vou fazer a Jade arrotar aqui. Gente, a Jade foi dormir um pouco. Porque ela está com bastante soninho. Agora as babies vão terminar de comer, gente. Gente, as babies comeram tudo. E a Jade bebeu tudo. Vou fazer o meu leitinho. E bom, gente. Agora eu vou levar pra lá pra cozinha. Arrumar o sangue tudo lá. E na hora da jantinha das babies eu volto com vocês. Bom, gente. Já que está na hora da jantinha delas. Vou até ligar o frete pra vocês. E bom, gente. Gente, eu vou preparar arroz, couve, frio e cogumelo, gente. Eu vou ver se tem cogumelo, né? Que elas gostou de cogumelo. Não sei se vocês viram. Eu tenho um vídeo aí no canal que é, às vezes, experimentando cogumelo. Cogumelo é branco, né, gente? E elas gostaram. Então eu vou fazer pra elas. Eu vou ver se tem, né? Primeiro eu vou começar fazendo o arroz, né, gente? Porque o arroz tinha acabado. Eu tenho que fazer outro. Vou acabar tudo dessa vez. Bom, gente. Agora é só deixar cozinhar. Agora bora ver aqui, gente, se tem cogumelo. O couve e frio, gente, tá aqui, ó. Aí eu vou separar. Porque aqui vem couve e frio. Deixa eu fazer aqui pra ver se foca. Couve e frio, brócolis e cenoura. Gente, eu fui olhar aqui e não tem... Gente, eu desliguei o freche. O freche desligou sozinho, né? Porque meu celular tem 15%, então ele desliga, né? Aí, gente, eu fui ver e não tem cogumelo, pessoal. Então eu vou fazer só couve e frio mesmo. E, gente, pras babies não ficarem sem nada, eu já tô aqui fritando outras claras de ovo, né? Pras babies não ficarem sem nada, né, gente? Só comer arroz e couve e frio. Bom, gente, aqui já tá pronto. Bom, gente, eu separei aqui a couve e frio, ó. Tá aqui, aí eu vou botar pra cozinhar. Vou botar um pouquinho d'água. E vou deixar cozinhar. Quando tiver cozido, eu volto com vocês. E já vou pegando até os pratinhos aqui, gente, pras babies poderem comer a comida. Bom, gente, já tá tudo pronto. Agora eu vou colocar no pratinho pras babies. Colocar o arroz. Bom, gente, vou colocar aqui a clara de ovo pras babies. E eu vou colocar aqui a couve e frio. Ficou assim pratinho, gente. Bom, gente, acendi a luz aqui do quarto. E agora as babies vão comer. Peguei aqui o leitinho da Jade. Vou dar ela aqui agora. Pra rotar. E, bom, gente, é esse a jantinha das babies. Tá muito gostoso. Tá uma delícia. Gente, ignora o barulho lá atrás. Bom, gente, as vezes vão terminar de comer aqui. E eu vou terminar o vídeo por aqui. E elas vão terminar de comer. E vou botar elas pra deitar na gente que já tá de noite. Foi isso, gente. Eu espero bastante que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. E ativa o sininho de notificação. Se eu não perder nenhum vídeo. E um super beijão pra todos vocês. E tchau, tchau. Tchau, tchau.